Fala galera, Play Alpha na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Lash. Galera, esse servidor aqui é um servidor modo... é... captura não, é modo FURIA, tá galera? Por isso tá ali pouca hora ali do... é... renascimento da civilização, beleza? Tá com 55 horas, esse servidor, se não me engano, ele é com 72 horas, né galera? Que 3 dias, beleza? Mas eu não sei porquê, galera, mas pra gente sempre começa com... É quando o servidor já tá bem adiantado, não sei porquê que acontece isso, mas enfim, galera. Vamos começar a fazer aqui a nossa basezinha, né? Vou fazer no mesmo lugar aqui, galera, que eu fiz da outra vez. Beleza, pra ver aqui... Ah, vou colocar tudo fácil, não dá somente, galera. Vou colocar a basezinha padrão, né, tropa? Porque essa base até agora ninguém ainda não levou raid ainda. Até agora nós levamos raid, mas até agora não perdeu nada de luz. Até agora tá dando certo, então não tem porquê a gente mudar ainda esse modelo de base. Beleza, como eu falei pra vocês, galera, é uma base que eu uso no arquivo... É um novo modelo de base que eu ia criar depois que eu começasse a jogar na conta do emulador. Então, galera, essa base por enquanto tá dando certo, né, galera? E como eu falei pra vocês, conforme a gente vai tomando raid, essas coisas, a gente vai mudando o modelo de base Até a gente chegar no modelo de base que a gente não toma em raid, beleza? O emulador é um pouquinho diferente, galera, pra você segurar raid, essas coisas. Então você tem que ir mudando o modelo de base, né, galera? Não posso usar aquele mesmo modelo de base que eu usava no celular. Aqui, galera, nesse vídeo que eu tava gravando no começo do servidor, no celular, beleza? Mas, porque o celular dá pra você entrar, como eu falei pra vocês, galera, nos vídeos anterior, o celular dá pra você entrar na conta do emulador, na conta de PC, só que o PC não consegue mais logar em servidor oficial, no servidor aí que joga os mobiles, beleza? Eu sempre uso as duas contas, galera. A conta do celular, que é essa conta principal, como ela fica saindo muito tempo, fica lagando, essas coisas. Então, galera, eu uso as duas contas jogando ao mesmo tempo. Uma eu fico dando liberação até nascer perto de alguma sala de cartão. E aí, galera, quando nasce perto da sala de cartão, eu simplesmente vou lá e vejo se o cartão tá lá, né, galera? E daí, enquanto isso, na conta principal, na conta do emulador, eu vou fazer outras coisas, galera. Eu vou fazendo a sala de cartão, eu vou farmando, vou fazer outras coisas pra adiantar o servidor, beleza? Então essa aqui, eu fico dando liberação pra tomar, pra ver se tem base boot, respawnando, alguma coisa assim. E também dando liberação também procurando base, né, galera? Base aí pra poder raidar no início do servidor. E aí, quando eu vou com a conta principal, eu já vou direto pra raidar, ou vou direto pra fazer o cartão, ou pra pegar a base boot, beleza? Então, com isso daí, galera, uma conta eu adianto bem o que a outra conta teria que fazer. Então eu consigo jogar com as duas contas ao mesmo tempo, beleza? Aqui, galera, pra quem não sabe, por isso que eu não gosto de jogar muito esses modos... É... Capturo, não. Esses modos... É furo, né, esses... Batalha Feroz, essas coisas, galera. Porque é muito, eu acho muito estranho, galera, é meio chato, assim, é muito fácil de jogar. Eu vou ser aqui, galera, essa aqui, ó, 2k de madeira. Cada árvore que você quebra, você consegue 2k de madeira, galera. Cada árvore. Uma pedra de sufurgo, você consegue 600 de sufurgo, galera. Então você ficar um dia inteiro farmando aí, galera. É... Um dia inteiro, farm... É dois... Um ou dois dias inteiro farmando, 24 horas farmando, sem parar, como eu faço na conta principal. Farmando só sufurgo, galera. Você vai conseguir... Você vai ter que fazer uma base gigantesca pra você colocar baú de sufurgo, porque não vai ter onde você colocar. Então você coloca... Entra no servidor desse aqui, galera. Você que é o servidor pra rushar? Você entra no servidor desse aqui, você faz um quadrado de estilo. Uma fundação 6x6. Coloca 50 fornalha grande lá dentro. E coloca só sufurgo, galera. E depois, quando queimar o sufurgo, você coloca só carvão. E aí você faz só bomba. Aí você volta no final do servidor, quando alguém já pegou a medalha. Você vem e faz a bomba. Faz aí 70, 300, 400, C4, 600 rock, 50 bazuca. E aí você vai lá e ride online na pessoa que pegou a medalha. Isso é muito sem graça, galera. É uma coisa totalmente sem sentido. Até por isso que eu não gosto de jogar muito esse tipo de servidor, galera. Ó, não iniciou o servidor agora, galera. Acabou de iniciar o servidor, olha só. Acabei de entrar. Já tem aqui a bancada avançada, galera. Ó, já comprei a... Já avancei a bancada. Já comprei o pó branco, o explosivo. Já comprei também a... A... Cadê? O raçador, galera. Eu não consegui comprar porque já tinha... Alguém já tinha comprado, né. Mas se não, já terei comprar até mesmo o raçador, galera. Isso eu acabei de entrar no servidor. Farmei um pouquinho de galão na rua aqui perto da base. Pronto. Já avancei a bancada. Já comprei o pó branco. Já vou aprender o pó branco assim que terminar de... É... Aprender o pó branco assim que terminar o tempo ali pra poder aprender. E assim que já vou aprender a bomba óleo também, galera. Então já vou aprender também a seringa. Já vou aprender tudo. Isso é questão de minutos, galera. Eu acabei de entrar no servidor. Coisa muito rápida. E você já consegue fazer tudo isso daí, beleza? Cadê? Ó, aqui eu vou... É, vou deixar as coisas aqui dentro. Não vou trancar agora, galera. Vou trancar depois. As partilheiras eu vou colocar aqui. Vou ficar organizada na base, galera. Somente amanhã eu já vou trazer um vídeo pra vocês de raiva, galera. Você que tem... Dá pra você raidar online tranquilamente, galera. Se você perder bomba, é só você voltar na base e pegar mais um baú de bomba, né. Se você perder um baú de C4, você volta na base e pega mais um baú de C4, galera. É muito simples. É muito fácil de você conseguir bomba, fabricar bomba, né. Essas coisas que você... Simplesmente você não farma, galera. E vocês quebram uma pedra de surfur. É quatro pedra de surfur do outro servidor. Então não tem graça, galera. Eu realmente não acho muita graça nesse servidor. Pra quem... Depende também, né, galera. Pra quem joga, né. Que não gosta de jogar esse tipo de servidor. Já é acostumado a essas coisas. E já não gosta do outro servidor, né, galera. Eu já sou o contrário. Eu não gosto desse servidor. Eu prefiro o outro servidor padrão, né, galera. Que é mais difícil. Tem mais 600 peças. Eu já vou aprender o pau branco. Eu achou a bomba. Eu vou aprender a bomba, ó. Ó o pau branco ali, ó. Já acabou as peças. Tem que aprender mais o pau branco. Então mais 600 peças. Também, galera. Pra quem não é inscrito no canal. Já aproveita e já se inscreve bem. Eu tô pensando hoje, né, galera. Também fazer live, né. Tô pensando em fazer live aí do Leste também no emulador, galera. Porque agora parou de ficar saindo no emulador, né. Antigamente saía também no emulador, galera. E aí, como eu falei pra vocês, eu tô usando o emulador MSI. Então ele não sai, galera. Ele é um pouquinho melhor do que o nosso, tá? O nosso, ele trava bastante. Laga bastante. É bem ruim de jogar com ele. Esse MSI aqui, galera, é até bonzinho de jogar com ele. É, alguns controles do macro que você instala nesse não é muito legal, não é muito bom. Mas é, enfim, o emulador em si, galera, ele não laga, não trava. É bem melhor que o outro, galera. Aqui os dois janelos, onde vai, é... Entre asso ficar o gabinete, né, galera. Que na verdade não vai ficar em nenhum desses dois lugares. Vou colocar bem certinho aqui, galera. Porque senão depois os baús você vai ter que quebrar a janela pra colocar os baús, né. Ele fica dando um lag ali. Ah, já aproveitei pra montar a moto também, né, galera. Comprei a motinha também, coloquei ele no baú. E aqui, galera, era bom você jogar sempre em duo ou squad. O certo é você jogar sempre em squad, galera. No servidor desse aqui, é modo fúria. Ele é três dias só o servidor. Aí você vai em dois e fica fazendo cartão. Vinte e quatro horas fazendo cartão. É, só pra conseguir um loot. E os outros ficam só farmando minérios, essas coisas, pra poder manter a base, né, galera. Pra poder upar a base. Pra poder você conseguir tudo, galera. Então você vai só um panda, um panda base conseguindo fórmula, essas coisas. E pronto, galera. Depois você só farmar pra raid mesmo, você vai ficar, chega e espera final do servidor. Se você não conseguir pegar a medalha, você vai lá e simplesmente raid a medalha. Raida a base da medalha pela fundação. Se tiver a fundação de estilo, raid a pela fundação, galera. É muito... Sei lá, galera. Depende pra quem gosta também. Igual eu falei pra vocês. Tem gente que gosta desse tipo de servidor. Eu não gosto. Eu não curto. Arroupa, hein? Platinosa que vai entrar dentro da base do óculos. Fazer aquela capa do vídeo, né, tropa. Insana. Aí, galera. Vou fazer o... Fiz só o quadradinho aqui, ó. E é isso, tropa. Ah, galera. Isso aqui é a parte do... A parte do começo ali, tropa. Que eu esqueci de mostrar pra vocês. Eu vou colocar agora aqui. É... Pra quem não sabe ainda o negócio da parede dupla, né, galera. Pra quem não sabe o que fazer a parede dupla, tá. Você só puxa a nova fundação. Eu já expliquei em vários vídeos, né, galera. Vou puxar a fundação pro lado aqui. Ó, ali não dá pra construir por causa da pedra, né, galera. Mas aqui eu consigo construir, né. Depois só puxa a fundação lá no final. Eu puxo ela pro lado lá de novo. Aí é o que eu consegui. Aí dá pra que eu posso quebrar. Ele só puxa a nova fundação. Quebra a outra. Deixa um, pega a outra pra frente. A gente coloca a outra fundação de novo. Ela vai ficar afastada certinho, né, tropa. Ó, aqui tá colocando essas fundações tranquilas. Isso aqui é pra quem não sabe, né, galera. Tem gente iniciante no jogo. Tem muita gente nova no jogo. Louca pra poder passar raiva pro left, né, bang? Left não. Left tem bugs, né. Porque o left já sabe, né, tropa. Os caras têm capacidade pra criar o jogo, mas não tem capacidade de manter o jogo, né, totalmente. E é triste, galera. Também tem um novo hack, né, tropa. Tem um novo hack também. Que ele simplesmente entra na sua base, quebra o seu... Diretamente, vai diretamente pro gabinete ali. E você simplesmente não tem o que fazer, né, tropa. Eu mesmo, se eu encontrar um hack desse no servidor, eu vou simplesmente quitar, galera. Não vou nem perder tempo de upar minha base, fazer base dessas coisas. Porque simplesmente não tem o que fazer, galera. Ah, mas o hack vai ser banido. Sim, o hack vai ser banido, sim, tropa. Bom, eu acho que vai ser banido, né. Mas o hack sendo banido ou não, galera. Isso não vai... Não vai devolver a minha base. Não vai devolver... Não vai devolver o tempo perdido que eu vou gastar pra poder fazer a base e upar a base, né, tropa. Então, eu vou fazer isso aí, galera. Eu comprei o CD, vai chegar... Cadê? Vou colocar a outra aqui, ó. Eu já consegui mais uma partilha, agora. Vou colocar aqui dentro da base. Eu comprei o root, galera. Semana que vem, provavelmente, já vou começar a postar os vídeos disso daí. Essa semana que vem, não, galera. Na outra semana ainda, né. Daqui uma duas semanas, provavelmente, eu vou trazer pra vocês aí, beleza? Tem que fazer algumas mudanças no... No computador. Porque o root é um jogo bem pesado, né, tropa. Tanto que fazer umas mudanças no computador. Colocar uma placa de vídeo mais forte. E a gente vai conseguir jogar o root aí, beleza? O root, pra quem não sabe, galera. O root é o mesmo Lash, tá? Só que ele é pra PC. Não dá pra ser jogado no mobile, né. O... 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 O...